E a internet aí tá aí também, que a gente adora. Eu aprendi a trabalhar com a internet, eu amo. Eu acho que eu aprendi a trabalhar de um jeito que eu me respeito. Tem seus limites? É, eu me respeito. Antes eu tava muito refém, no início. Aí eu aprendi a me respeitar. Eu trabalho, eu faço meu público, eu faço tudo ali. Mas por isso que eu te falei, às vezes eu recuso um trabalho, eu seleciono bem, tem que ter muito a ver comigo, com o meu público, tem que ser real. Então, assim, eu respeito o meu momento. Não é tudo a troco do dinheiro. Graças a Deus, eu também consegui ter uma estabilidade financeira que me faz permitir fazer essas escolhas. Não julgo quem faz, todas as marcas, porque toda marca é digna também, né, gente? Porque a empresa tá ali, por trás daquela marca, teve uma história também, seja pequena ou grande, seja um restaurante, seja o que for. Mas eu tento trabalhar bem de acordo com a minha vida. Não virei refém da internet, mas já fui, já me libertei. Agora eu tô em paz. Liberte-se você também. Arrata pra cima e adquira o curso de pala. Compre o e-book. Não, mas de autoajudo, não vou dar conta, não. Mas, assim, é... Então, eu aprendi a trabalhar com a internet. Eu amo hoje, eu amo essa troca. A galera pede conteúdo X, aí eu achar legal esse conteúdo. Vou tentar gerar esse conteúdo. A única coisa que eu ainda tô com dificuldade é aquela coisa do TikTok, do Reels. Eu não sou tão boa nisso. Nossa, é difícil. Você tem uma equipe que grava essas coisas? Tenho. Eu contratei fixo já uma diária por semana pra eu gravar meus vídeos. Aleatório. Vídeo de conteúdo, assim, meu, lá da minha casa, de culinária, ou de treino, de qualquer coisa, do meu apartamento, como você viu. Coisas à toa. Eu aproveito quando tem, eu faço, tento gravar. Público ele também pra ficar uma coisa mais profissional, mais bonita e tal. Mas eu tenho uma diária por semana de vídeo, uma diária por semana de fotos, pra abastecer tanto foto à toa. Porque as nossas fotos, fica boa? Fica boa. Mas a foto do fotógrafo fica bem melhor. Fica um pouquinho diferenciada, eu diria assim, né? É uma coisa muito boa. É nítida a diferença. É, assim, por mais que seja sentada no sofá. Você pega uma pessoa, pega o celular e tira. Se o fotógrafo chega no mesmo lugar que eu sei e tira uma foto, não sei o que acontece não, gente. É um dom, né? Eu acho que cada um tem seu dom. E precisa ser valorizado. É, precisa. Porque olha, hoje em dia, assim, cada vez mais a gente aprende a ser tudo e a fazer tudo, mas de qualquer jeito, sabe? É, não é não profissional. Então eu tento, eu profissionalizei o meu trabalho. Então isso me ajudou muito, assim, a ter dias, ter horário, ter aquilo, pra eu não ficar refém, porque a gente fica... Influenciador não tem férias. Você viaja de férias, você tem que filmar férias todas. Pra pagar permuta. Também a gente vai tirar férias, ah, vamos pegar, tentar permuta de avião, de hospedagem, de comida. De comida, de tudo. Ai, quer ter férias. E ó, que é, gente, é isso mesmo. Não tem, acaba que não tem. A Bivolt também, você... Eu não sei se vocês estão juntas. Como é que funciona? Na verdade, assim, até julho do ano passado, junho, se eu não me engano, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo. Eu não tinha uma agência, uma assessoria. Então, eu era uma pessoa que trabalhava, fazia as mesmas negociações e tudo, mas era uma pessoa, não tinha uma... Uma equipe. Uma equipe. Foi aí que apareceu a Bivolt, que a gente começou a conversar, que eles iam abrir um braço novo na empresa pra experts, não... Porque eles trabalhavam com marcas antes. Sim. Então, eles abriram um braço novo na empresa pra trabalhar, e eu achei legal, porque eram poucas pessoas. Eu já tive propostas de outras assessorias, que eram muito grandes. Então, tinham, sei lá, 400 assessorados, 500 assessorados. Aí, eu falei assim, meu Deus, eu vou virar mais uma pessoa aqui, né? Assim, nesse mundão. Não sei, nunca tinha trabalhado com assessoria. Então, quando chegou essa oportunidade de eu trabalhar com uma assessoria que tinha menos pessoas, que eu sabia que poderia me dar toda a atenção que eu precisaria... Mas exclusivo, personalizado, né? Nossa, aí foi o que eu precisava. Aí, foi daí que eu acho que eu comecei a me profissionalizar mais. Porque eu tinha muitas ideias, mas eu não sabia como colocar em prática. Então, quando você tem alguém que já sabe como colocar a sua ideia em prática, né? Facilita. Te orienta. É, aí eu falava, eu quero gerar, agora eu tô fazendo o do apartamento. Ah, o que será que é legal? Ah, vamos mostrar cômodo por cômodo, pra não ficar tão grande. Você mostrar o apartamento inteiro de uma vez, fazer um vídeo gigante. Faz cômodo por cômodo, porque aí você pode mostrar um pouquinho mais de detalhe, dentro do armário, uma curiosidade. Então, ajuda. Ah, eu quero agora falar sobre as plantas. O que vocês acham? Vocês acham que é legal? Eu amo planta. Adoro, eu já falei, quer ter quintal, quer ter tudo. Então, na minha casa tem. O apartamento é igual uma casa, cheia de planta. Ah, a galera gosta. Ah, então vamos gerar esse conteúdo? Então, me ajuda. Dos trabalhos, a negociação dos trabalhos, toda isso tudo também. Não sou eu que faço a negociação. Tudo chega por mim, pra mim. Eu aprovo ou não, os valores eu aprovo ou não. Mas quem faz a negociação, quem cuida de tudo é eles. Então, eles me ajudam. Em projeto, eu quero fazer um projeto de Réveillon. Vou viajar no Réveillon. Vamos fazer um projeto? Quem que vai trazer? Quem que a gente pode chamar pra participar junto? Qual marca que você acha que dá pra trazer pro nosso projeto? Pra gente, é... Não sei se é permuta, né? A permuta. Recebendo mesmo. Fazer um projeto pra marca. Claro, claro. Que tenha a ver com a marca. Então, vai ter... Sei lá, nós três vamos estar nesse Réveillon. Qual marca que combina com a gente? Ah, eles querem ativar a gente? Vamos fazer, então, uma coisa legal pra essa marca? Então, isso tudo a Abivolt faz pra mim. Que legal. Me ajuda a colocar em prática os meus projetos, entendeu? De sair do papel e a desenhar isso aí da melhor forma possível. Até porque se ficar sozinha fazendo tudo... Não, não tem condição não, gente. Não tem condição, não. Eu já fiz isso há um tempo. Você não evolui. Você não consegue. Você não consegue. Você faz, mas você não consegue evoluir. Você não consegue. Você sobrevive, né? Fora que você tem que ficar negociando você mesma os valores. Ou você cria um personagem. Nossa, agora... É, eu vou dar essa dica. Você sabe que muitos micro influenciadores sempre pedem dicas e tal. E uma dica muito boa. Quando eu era... Quando eu comecei, não existia muito isso, né? Acho que você lembra, né? A gente tá há muito tempo, hein, Bru? Meu Deus do céu. Lá quando eu era mato. Dez anos, né? Dez anos. E aí, eu fingia que eu tinha uma assessora. Então eu respondia os e-mails como... Eu assinava como Júlia. Porque assim, não era eu passando valor. Eu tinha vergonha de passar valor. Eu tinha vergonha de negociar e falar aí. Ah, mas eu não quero isso e tal. Porque a gente não quer se dispor, né? É, lógico. Então, gente, se você tá começando agora, coloca lá um e-mail na sua bio. Primeiro que tem que ter e-mail de contato sempre, tá? Sempre, pra deixar profissional o negócio. Coloca lá o e-mail e assina como outro nome, tá? Ou então pede pra sua amiga, pra sua irmã, pra sua tia, pro seu marido, pra alguém. Responder por você, entendeu? Pra não ficar você ali dando a cara. É algo mais profissional. E eu acho que hoje, assim, o que é bem diferencial é quanto mais profissional você é. Porque é uma profissão muito amadora ainda. Então eu acho que quanto mais profissional você é, mais diferente você é no mercado. Entendeu? Eu digo assim, não só de ter um videomaker pra gravar, não é isso. É os bastidores. O contrato, a negociação, a forma como você responde, o jurídico. Isso tudo te deixa mais profissional. É, porque o conteúdo pode ser orgânico. Você mesmo pode gravar e superbombar. A questão não é essa. Você não precisa ter esse videomaker e tal. É só uma opção, uma escolha, né? Agora, essa parte do burocrático, você ser profissional é um diferente. Porque você vai trabalhar com uma marca gigante, a marca é totalmente profissional, gente. A marca tem tudo. Aí você chega lá, você toda sem noção do que eu vou fazer. Tipo, por onde eu começo? Não, você precisa tentar profissionalizar isso, o seu trabalho, pra você trabalhar com grandes marcas. Pra você trabalhar de um jeito certo, né? Pagar seus impostos, tudo que você tem que fazer de uma forma correta. Então eu acho que a marca te enxerga com outros olhos quando você tem essa parte dos bastidores. Que o povo não sabe que existe, né? Não sabe, é. As pessoas acham que é assim, chegou essa caneca aqui, gente, ó. Chegou, já tô postando ela aqui, maravilhosa. Essa caneca é maravilhosa. Ela deixa a água quente com muito mais tempo. Dois meses de negociação. Não, isso aqui. E vai valor, e volta valor, e vai entrega, e volta entrega. E aí, manda briefing, a gente grava a prova. Ou não, refaz, ou não. Aí depois, anota fiscal, tem o pagamento, tem a cobrança, tem o imposto, tem tudo. Mandar os resultados. Nossa, é uma... Meu Deus, é complicado. É bastante coisa. É, não é só a canequinha, não. Vamos ver este primeiro.